Estamos de volta com o programa Pense Saúde. Hoje o tema é fobias. Você tem uma fobia, um medo exagerado de alguma coisa? Se quiser participar, esclarecer sua dúvida, aproveite e ligue pra gente. O telefone é 32090119. Se quiser, pode enviar e-mail para saúde, arroba tvhorizonte.com.br. No bloco anterior eu falei algumas fobias, né? Os nomes são muito interessantes. E foi muito falado sobre o medo de cobra, fobia de cobra, que é ofidiofobia. E aí eu vou falar uma fobia que eu tenho, que é um medo de agulha de injeção, gente. Eu tenho realmente fobia. Chama a equimofobia. A equimofobia. Daqui a pouco eu vou falar outras fobias aqui. O que você está aqui? Comenta algo. Que é normal. E tem uma que é fobia de médico, gente. Daqui a pouco eu acho que qual que é a fobia de médico? Que é pra vocês aqui. Aqui. Iatrofobia. Medo de ir ao médico. Tem gente que tem mesmo, né? Iatrofobia. Bom, mas voltando. Lá no bloco passado vocês falaram que essa sensação de medo, até você mesmo falou, doutor Maurício, gera uma ansiedade. Agora eu quero saber o inverso. As pessoas mais ansiosas, elas têm uma tendência maior a ter fobias? Sim. A ansiedade, a pessoa mais ansiosa? Normalmente, há uma relação de causa e de efeito, sintomas psíquicos e ansiedade. As fobias, elas tendem a aumentarem de intensidade quando em estados ansiosos. Tá. Porque tem pessoas que já são mais ansiosas, né? Agora, normalmente essas fobias, elas começam já na infância ou tem algum período em que elas se manifestam? É comum começar na infância, né? As fobias começaram na infância, mas pode começar em qualquer idade. Não tem uma regra específica para isso. Algum evento traumático, independentemente de ser com o objeto da fobia, algum evento traumático para uma pessoa pode acabar desencadeando quadro de fobia, ou seja, deslocar aquele trauma ou talvez não bem resolvido para um outro medo específico e muito exagerado para alguma coisa? Pode, pode acontecer também. Mas não é comum. O comum é que surja sem que haja uma explicação muito plausível. Vocês falaram o tempo todo que é um medo irracional, ou seja, e o que todo mundo, o que a gente tenta fazer, né? Quando vê que uma pessoa está com medo exagerado, por exemplo, por um bicho, por um animal, por um cachorro, não, não precisa ter medo não, ele é bonzinho, ele não morde. Ou seja, não adianta porque não é racional da pessoa, não adianta. Não. Esse tipo de... Então, aí, como é melhor a maneira de agir com a pessoa que você vê que está tendo realmente uma fobia? Porque é, inclusive, sintoma físico, né, doutor Lauro? Então, perdão, doutor Leonardo. É, eu acho que tem que oferecer algum conforto, segurança para essa pessoa, até que o episódio, a intensidade daquela fé, daquela emoção passe. E, bom, isso não vai ser resolvido ali naquela hora. Não adianta falar com ela racionalmente, que não oferece perigo. Acho que tem que ser respeitado, que é um medo muito grande, né? Uma situação de sofrimento muito grande. Nós vamos falar de tratamento, mas antes eu quero falar do diagnóstico. Porque quando as pessoas relatam que têm um medo ou uma fobia, às vezes não associam isso como um motivo de procurar ajuda médica. Ah, isso passa, isso vai passando, com o tempo isso passa. E é necessário essa ajuda, esse diagnóstico, doutor Maurício? Eu atreveria a dizer que a maior parte das fobias, elas surgem e resolvem espontaneamente, ou se deslocam sem requerer necessariamente um tratamento. Normalmente, as pessoas demandam tratamento quando as fobias adquirem uma expressão tal que começa a comprometer a vida, a qualidade de vida, e trazer não só sofrimento, mas prejuízo. Isso sim é que acabam por demandarem uma ajuda da ciência. Mas, no cotidiano, tem muitas pequenas fobias que passam até como normais, dado a uma expressão menor que ela tem na vida da pessoa. Entendi. Mas podem existir situações, por exemplo, tem pessoas que têm medo de multidão, agorafobia, não é isso? Tem pessoas que têm pânico de, às vezes, como eu falei, falar em público. Então, dependendo da sua profissão, isso pode te prejudicar de alguma forma. Então, essas pessoas poderiam se beneficiar de um tratamento. Sim. Por exemplo, a agorafobia é a fobia mais grave de todas. Que é o medo da multidão. É, a agorafobia não é bem o medo da multidão. É o medo de não conseguir sair do lugar. É o medo de ter um ataque de pânico, né? Que é importante esclarecer, porque o paciente que é exposto ao estímulo fóbico, ele tem um ataque de pânico, mas ele não tem síndrome do pânico. Ah, tá. Mas ele vai ter um ataque de pânico, se ele for exposto forçadamente ao estímulo. E a agorafobia, ela está muito ligada ao transtorno do pânico, e ela é a fobia mais incapacitante. Por quê? Porque o paciente, às vezes, não sai de casa. Então, por isso que ela é a fobia mais grave. Então, a agorafobia é o medo de não conseguir sair de um determinado local, caso a pessoa tenha um ataque de pânico. Ah, tá. Eu achei que tivesse relação com estar num ambiente aberto, cercado por muitas pessoas. É o medo até de enfrentar multidões, não necessariamente. Não necessariamente. Eu diria, assim, que quase sempre se faz uma associação de duas fobias de grandes expressões. Uma que é a agorafobia, que vem de ágora, praça grega, o espaço aberto, como gerador desse desconforto. E outra, a fobia social, que é uma fobia desenvolvida nas relações sociais. A dificuldade de ir a banco, de falar em público, de conviver nas relações sociais. E quase sempre se faz associação das duas, como se fosse uma só. Ah, tá. A agorafobia com a fobia social. Até porque é na ágora que se convive com o cidadão, né? Isso é... A gente tá falando aqui, às vezes, o adulto, ele consegue perceber direitinho, inclusive, esses sintomas que vocês relataram de sudorese, de taquicardia, diante de um medo. Mas, às vezes, isso pra um pai, que tá vendo uma criança, uma criança de dois, três, quatro anos, tendo uma... um medo, um pânico, uma fobia dessas, às vezes, fica difícil de relacionar. Aquelas... todos aqueles sintomas que ele está vendo com o medo, pode até relacionar com o outro. É possível pro pai perceber, pros pais perceberem essa fobia, ou seja, esse medo exagerado do filho, da criança? Percebe, porque a reação é notória, né? E aí... Mas relacionar isso com o medo mesmo, né? Com o medo. E esse diagnóstico, a partir do momento que se está atrapalhando, como vocês falaram, né? Está atrapalhando a sua vida social, no caso da criança, a vida escolar, o convívio com colegas, enfim. Esse diagnóstico, isso é feito clinicamente? Você disse que... você falou, né? Não, você falou de uma questão, talvez, biológica, não é isso? Doutor Leonardo. Mas o exame é clínico? A entrevista psiquiátrica vai mostrar o grau de incapacidade que esse transtorno está gerando, essa situação está gerando, né? Você já disse de deixar de ir à aula, uma situação que interrompe a escolaridade, a gente vê que o tratamento restitui um caminho... Isso ocorre. Isso ocorre, né? Às vezes a pessoa não vê saída para aquilo, às vezes um familiar é que tem que levar a pessoa pela mão a um atendimento. Então, isso é fato, né? Isso pode ser muito incapacitante. Outras situações mais ou menos correlatas são, né? Em que a abordagem cognitiva, comportamental, treinamento e tudo de dessensibilização funciona também, no caso de medo de dirigir, algumas situações, né? Em que a pessoa tem medo de ficar presa no trânsito, o ônibus que chega atrás do carro vai bater, essas coisas que você não pode entrar em pânico nessas situações, né? E a pessoa precisa, às vezes, daquela habilidade para lidar no mundo ou numa situação nova que viveu, né? Antes não precisava dirigir, depois precisou dirigir, ou interrompeu a escolaridade, e aí? Como é que vai fazer? Vai esperar o que acontecer para retomar os estudos, né? Entendo. Então, são coisas que são fatos, isso acontece mesmo. E pode ocorrer, eu já até havia perguntado, se um trauma pode gerar uma fobia. Vocês disseram que não necessariamente, mas especificamente nesse exemplo do trânsito, às vezes a pessoa tem medo do trânsito ou não tinha medo do trânsito até ter tido um acidente real. E a partir daí entra, tem pânico de não querer dirigir nunca mais. Tem uma outra situação. É preciso ter claro o seguinte, que existe uma tendência natural de qualquer animal frente a um estímulo, gerar uma resposta. E daí, determinados estímulos traumáticos, por exemplo, ficam registrados como algo a ser evitável. Isso é muito utilizado nas pesquisas de forma geral e nas comportamentais, onde determinados estímulos vão gerando determinados comportamentos, inclusive de evitamentos. Certo, de evitar aquela situação. Então, nesse sentido, alguém que tenha vivenciado experiências traumáticas, tende a desenvolver um evitamento. Por exemplo, como eu citei aqui, um exemplo do acidente. Tende evitar dirigir novamente ou alguma coisa parecida. Depende da resiliência de cada indivíduo, da capacidade de se adaptar. E a gente vai ver situações em que eram descritos como neurose de guerra ou estresse pós-traumático, em que existe uma revivescência do trauma. Já é uma outra situação. Mas são situações correlatas, que envolvem a autopreservação também. Certo. Daqui a pouco a gente continua. Eu quero falar, então, sobre tratamento. A partir do momento que você tem uma coisa que te incomoda tanto, que até te prejudica na sua vida social, no seu trabalho, na escola, você quer se ver livre disso. E às vezes você acha até que é impossível. Mas vocês vão me contar daqui a pouco se é possível e como. Fobias é o tema do Pense Saúde de hoje. Nós vamos para o intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar conosco com a sua dúvida, a sua pergunta, ou até o seu depoimento. Você tem uma fobia ou medo exagerado de alguma coisa? Liga para a gente. Conte para a gente. O telefone de contato é 32090119. E o e-mail é saúde.tvhorizonte.com.br. O nosso intervalo é rapidinho. É rapidinho. Fique por aí.